Tem um coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu limpo e do aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro dentro de ti Um peixe para enfeitar, decorar as tuas cinturas Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura dentro de ti Canta coração Que essa alma necessita de ilusão Sonha coração Não te enchas de amargura Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu limpo e do aquário mergulhar Passar a noite em claro dentro de ti Um peixe Saciar essa loucura dentro de ti Uma noite para unir-nos até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre dentro de ti Quem dera ser um peixe Quem dera ser um peixe Para em teu limpo e do aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro dentro de ti Um peixe Para enfeitar de coragem tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura dentro de ti Um peixe Fazer borbulhas de amor à luz Passar a noite em claro dentro de ti Um peixe Para enfeitar de coragem tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura dentro de ti Para sempre dentro de ti As vezes no silêncio As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando O antes, o agora e o depois O que você me deixa tão solto O que você não cola em mim Me sentindo muito sozinho Não sou Não quero ser o seu dono É que um carinho as vezes faz bem Eu tenho meus desejos e planos secretos Só abro pra você mais ninguém Que você me esquece e some E se eu me endereçar por alguém E se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Quer ver Onde está você agora? Onde está você agora? Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Quer ver Onde está você agora? Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho as vezes faz bem Eu tenho meus desejos e planos secretos Só abro pra você mais ninguém O que você me esquece e some E se eu me endereçar por alguém Se ela de repente me ganha Se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Fala que me ama só quer da boca pra fora Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só quer da boca pra fora Fala que me ama só quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Quando está você agora Quando a gente tá sentado e a gente tá me ouvindo Fala que me ama só, que é da boca pra fora Quando está você agora Quando está você agora Quando está você agora Quando a gente ama é claro que a gente tá me ouvindo Fala que me ama só, que é da boca pra fora Quando está você agora Quando está você agora Quando está você agora That's it, there's no way It's over, good luck Quando está você agora Aonde se encontro? Veja por esse ponto A tantas pessoas especial E aí 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 O que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra o exemplar O que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse, você disse, eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora A trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar E o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse, você disse, eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora E a briga agora A trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação Sem explicação Sem explicação Explicação não tem Não tem explicação Explicação não tem Explicação não tem Há tempo, muito tempo que eu estou longe de casa E nessas ilhas cheias de distâncias O meu blusão de couro se estragou Ouvi dizer no papo da rapaziada Que aquele amigo que embarcou comigo Cheio de esperança e fé já se mandou Sentado à beira do caminho pra pedir carona Tenho falado a mulher companheira Quem sabe lá no trópico a vida esteja a mil E um cara que transava à noite no Danube azul Me disse que faz só na América do Sul E nossas irmãs nos esperam no coração do Brasil Minha rede branca, meu cachorro ligeiro Sertão, olha o concorde Que vem vindo no estrangeiro O fim do termo saudade Com charme brasileiro De alguém sozinho acismar Gente de minha rua, como eu andei distante Quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Pra vida que eu quero dar Minha normalista linda Até parece que foi ontem Minha mocidade Com diploma de sofrer de outra universidade Minha fala nordestina Quero esquecer o francês E vou viver as coisas novas Que também são boas O amor-humor das praças cheias de pessoas Agora eu quero tudo Tudo outra vez Minha rede branca, meu cachorro ligeiro Sertão, olha o concorde Que vem vindo no estrangeiro O fim do termo saudade Com charme brasileiro De alguém sozinho acismar Gente de minha rua, como eu andei distante Quando eu desapareci Ela arranjou um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Pra vida que eu quero dar Numa escala 0 a 10 Eu te dou 100 e 100 Parece pouco pra você Mas de um milhão de corações eu quero um E o seu é o bastante pra eu viver Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você, só você, que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É você, só você, que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você, só você, que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É você, só você, que sabe me fazer feliz É você, só você, que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você 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 Se passando com essa cabeça O que é que há O que é que há O que é que tá Me faltando Me faltando Pra que eu te conheça melhor Pra que eu te receba sem choque Pra que eu te perceba O toque das mãos Em teu coração O que é que há O que é que há O que é que há Tanto tempo Você não procura meu ombro O que será O que será Que esse fogo Não queima o que tem pra queimar Que a gente não ama O que tem que se amar Que o sol tá se pondo E a gente não larga Essa angústia de amar Ela é boa Não deixa que eu for Me ocupa os lugares vazios Me acolhe Me acolhe Me acalma Em teus braços macios O que é que há O que é que tá se passando Com a minha cabeça Não sei Não sei não Não sei não Não sei não O que que há Eu vou lá Eu vou lá O que é que há O que é que há O que é que há Muito lindo Muito lindo O que é que há O que é que há O que é que há Tempo É que há Tempo, tempo, tempo Quando o tempo for propício Tempo, 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 tempo De modo que o meu espírito Ganhe um brilho definido Tempo, 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 tempo E eu espalhe benefícios Tempo, 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 tempo O que usaremos pra isso Fica guardado em sigilo Tempo, 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 tempo Apenas contigo e amigo Tempo, 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 tempo E quando eu tiver saído Para fora do teu círculo Tempo, 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 tempo Não serei nem ter assido Tempo, 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 tempo Ainda assim acredito Ser possível reunir-nos Tempo, 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 tempo Num outro nível de vínculo Tempo, 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 tempo Portanto peço de aquilo E te ofereço elogios Tempo, 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 tempo Nas rimas do meu estilo Tempo, 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 tempo Tempo, tempo, tempo Tempo, 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 tempo Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso Em lidar O meu amor O meu coração De me encontrar De te encontrar De te amar De te conquistar Eu amo você Menino Eu amo você Eu amo você Menino Eu amo você 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 Toda vez que eu olho Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso Ele dá Ele dá O meu amor Meu coração Eu amo você De me encontrar De me encontrar De me encontrar De me amar De me encontrar De te conquistar Eu amo você Menino Eu amo você Eu amo você Menino Eu amo você 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 Amém Eu desço dessa solidão Espalho coisas sobre o chão de giz Há meros debaneios tolos A me torturar Fotografias recortadas Em jornais de folhas A me hudir Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Disparo balas de canhão É inútil, pois existe um crão Há tantas violetas velhas Sem um colibre Queria usar, quem sabe Uma camisa de força Ou de fênus Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou me beijar Gostando assim o meu batom Agora pego um caminhão Na lona Vou a nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Meus vinte anos de boy That's a lover, baby Freud explica Freud explica Não vou me sujar Tomando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gostando assim o meu batom Quando ao pano dos competes Já passou meu carnaval Isso explica por que o sexo É assunto popular Bom, mais, estou indo embora Não mais Estou indo embora Bom, mais Estou indo embora, não mais Estou indo embora, não mais De sério, tramas do sucesso Mundo particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito Você tá numa cilada É cada um por si, você por mim E mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero Como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero Eu quero ficar só Mas comigo só eu não consigo Quero ficar junto Mas sozinho só não é possível É preciso amar direito Um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora Ser amor de corpo inteiro Amor de dentro pra fora Amor que eu desconheço Quero um amor maior Um amor maior que eu Que eu Quero um amor maior Um amor maior que eu Eu quero ficar só Mas comigo só eu não consigo Eu quero ficar junto Mas sozinho assim não é possível É preciso amar direito Um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora Ser amor de corpo inteiro Um amor de dentro pra fora Um amor que eu desconheço Quero um amor maior Um amor maior que eu Quero um amor maior Um amor maior que eu Então seguirei meu coração Até o fim Pra saber se é amor Magoarei mesmo assim Mesmo sem querer Pra saber se é amor Eu estarei mais feliz Mesmo morrendo de dor Mesmo morrendo de dor Ah! Ah! Pra saber se é amor Se é amor Ah! Ah! Quero um amor maior Ah! Amor maior que eu Quero um amor maior Que eu Quero um amor maior Quero um amor maior O amor maior que Deus Eu não uso os dias quando acordo Eu não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério E selvagem 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 Veja o sol dessa manhã tão sensacional A tempestade que chega da mão Dos teus olhos Nós todos Então me abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos Distante de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Eu não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes Acertar a glória O que foi escondido Dizem o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Música Essa é a eternidade da voz do Raimundo Pagre Outra! Música Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito esplomas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Vai, mandou Sei que Vou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora Fazer herói contra um avalão Ah, se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito esplomas ao vento E não é coisa de momento E não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo E direito a hora Nem o que fazer Eu não encontro uma palavra De dizer Ah, se eu fosse você Eu voltava pra me detomar E de uma coisa Fique certo, amor A porta vai estar sempre aberta, amor Meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Que coisa fique certa, amor É a certeza, amor A porta vai estar sempre aberta, amor Meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Te pedir perdão Cabeça doida Me ajuda, Raimundão Desejo pegando fogo E sem saber direito, amor Não encontro uma palavra Só pra te dizer Ah, se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa Fique certo, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa Fique certo, amor A porta vai estar sempre aberta, amor Meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Na hora que você chegar E de uma coisa Vem com Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Teu jeito todo especial de ser Fico louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu não sei Quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Mexer teu coração Salta comigo alto Todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Dices que não é necessário Vivi soñando tanto Que vivo para ser Demais por ti Dices que não é necessário Cada vez que canto Uma canção de mais Para ti Mas tem que ser assim Para ser de coração Não digas o precisas Ah, ah, ah Tem que ser assim Tu e eu é meu coração Não digas o precisas Ah, ah, ah Já soñei com a vida Já soñei com a vida Não digas o precisas Não digas o precisas Eu digo que é necessário Não digas o precisas Ah, 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 ah Ah, ah, ah Tive que ser assim Tu e eu é meu coração Não digas o precisas Ah, 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 ah Já soñei com a vida Agora, ah, 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 ah Não digas o precisas Não digas o precisas Não digas o precisas Ah, 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 ah Tive que ser assim Tu e eu é meu coração Não digas o precisas Ah, 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 ah Tive que ser assim Para ser de coração Não digas o precisas Ah, 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 ah Tive que ser assim Tu e eu é meu coração Não digas o precisas Ah, 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 ah Música Muito, muito, muito obrigado por tudo e pelo carinho. Até uma próxima! Música Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra consigo passar um segundo. Música Uma folha qualquer bebendo um sol amarelo. Que descolorirá? E com cinco cincetas eu faço fazer um campeão. Que descolorirá? E com cinco cincetas eu faço fazer um campeão. Que descolorirá? Música Que descolorirá? Tchau gente, obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. A gente se encontra. Música 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 E não há nada pra comparar Pra poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Não é maior que o meu amor Nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Yeah Are you taking on me? Yeah, yeah I'm taking on you now, baby Yeah Do you want a little bit of my love? Yeah, yeah Wait a minute, wait a minute All the time I knew that you would love me Because you were always there Could I be that mistaken? Believe me that you really care Oh, in the presence of all my friends You stood there holding my hand My hand And you promised me Ever That you would be my only man Oh, yeah Ooh, yeah Are you taking on me? Oh, yeah Yeah, yeah Yeah I'm taking on you now, baby Yeah, yeah Do you want a little bit of my love, yeah, yeah, yeah Wait a minute Hoje eu sonhei que ela voltava E vinha muito mais que linda A meia luz me acordar Cheirando a flor de tangerina Eu lhe amava e mergulhava No seu olhar de azul piscina E docemente me afogava Em suas águas cristalinas Eu lhe amava e mergulhava No seu olhar de onça menina E docemente me afogava Em suas águas cristalinas Em suas águas Depois sonhei que ela voltava E dessa vez bem mais que linda A meia luz me afagava E a sua pele era tão fina Quando acordei meu bem chegava Não sei se ela me quer ainda Chegar assim de madrugada Desconfiada e meio tímida Quando acordei meu bem chegava Seria onça ou menina Chegar assim de madrugada Cheirando a flor de tangerina Cheirando a flor Amém. 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 Amém.